Negociante hipster... O app é nossa ferramenta de mineração de dados, uma coleta sofisticada... ...de informações. Tô à morte! Ok, ok, deixa comigo. Mas e agora? É com você, cara. Você é livre pra fazer o que quiser. A gente posta operações no app do DedSec e completá-las rende seguidores. Seguidores são ouro. Seguidores significa computadores, que aumentam nosso poder de processamento e permitem fazer operações maiores. Seguidores são ouro. A Organização Espiritual New Dawn está acusando a conselheira da Oakland Miranda Comey de difamação. Em uma entrevista recente, a conselheira descreveu a organização como um esquema de pirâmide fraudulento. A organização parece ter retrucado com mais do que apenas advogados. A vida da conselheira foi exposta recentemente, quando o prontuário médico do tratamento de mudança de sexo foi misteriosamente divulgado para a mídia. Uma porta-voz da New Dawn disse que a organização não tem nada a ver com o vazamento do prontuário médico. E acusou a conselheira Comey de estar desesperada para chamar atenção. Aí, retru, achamos um capanga do Prime 8 fazendo merda pela cidade. Merda? A polícia está atrás dele? Estão tentando. Por que eu não gosto do que o que faz? É difícil falar dessa parada, então... Eu joguei meu ciclo... Eu não vou ficar pra ver. Ela tem que ir para o chefe dela? Como? Ah, sim. Eu não vou ficar pra ver. Vamos lá. Vamos lá. Oh, que maneiro. Ae, não assistam sem mim. Nos vemos no Hacker Space. Tô indo pra aí. Oh, God. E aí O que é isso? 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 O que é isso?